Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje compartilhando os perfumes usados da semana tem o esmalte e eu quero trazer também a caixinha da Glambox que chegou na sexta-feira. Essa é a edição de carnaval, então bora que o vídeo tá bem legal. O primeiro perfume que usei foi esse aqui da Vaughan Paris Wistat. Eu tô deixando aqui na tela o nome pra que você possa anotar caso queira. Pois bem, é uma fragrância deliciosa, sofisticada, muito elegante, apresenta uma nota de couro incrível, traz à tona aquele cheiro de bolsa nova. Pois bem, um perfume que não é tão divulgado aqui no YouTube, eu não entendo porquê, porque é uma fragrância realmente que vale muito a pena, não é invasiva, muito pelo contrário, é super confortável. Só pra você ter uma ideia, esse já é o meu segundo frasco e olha o tanto que eu já usei. Daqui a pouco ele acaba. E com certeza vai voltar pra coleção porque é uma das fragrâncias que eu mais, assim, amo, gosto. Outro perfume que usei é um queridinho, que a princípio eu comprei por conta de uma famosa cantora que infelizmente já nos deixou, foi a Marília Mendonça. Esse aqui, o Glamour Filha, do Boticário. Impossível não lembrar da Marília Mendonça, porque ela fez a propaganda, estava pra dizer nos outros jogos, enfim. Uma fragrância quente, oriental, especiada, doce, amadeirada. Aquele perfume que realmente chama a atenção, que abala as estruturas. É um perfume empoderado, maravilhoso mesmo. Excelente desempenho e olha, tá descendo. Eu uso a conta-gotas porque o Boticário mudou o design da linha Glamour. Eu particularmente não curti, então eu ainda mantenho esse aqui. Mas olha, se você não conhece, vale muito a pena. Eu não sei como é que está a nova versão, confesso que eu não senti. Mas se você tiver a oportunidade de conhecer nessa versão que eu tenho, eu acho que você vai gostar bastante. Delícia da Marroga, uma fragrância elegante, sofisticada, dá pra ser assinatura. E ele é o dupe do Narciso Rodrigo Forreiro, estou falando uma tarde na Toscana. Olha só. Um perfume muito, mas muito gostoso. Uma fragrância que chama a atenção, que rende bons elogios. Na verdade, eu confesso que quando eu estava naquele período de faculdade, naquela correria, várias e várias vezes as minhas colegas perguntavam qual a fragrância que eu estava usando. E muitas vezes era esse aqui, uma tarde na Toscana. Ele tem um lado almo escarado muito confortável, muito gostoso. E se você deseja uma fragrância para usar no teu trabalho, olha, recomendo muito. Uma delícia da Marroga. Estou devendo resenha, mas logo, logo vai sair. Outro perfume que me acompanhou foi esse aqui, da Fator 5, o 77. Eu liberei essa semana um vídeo de primeiras impressões. Porque a marca enviou para mim cinco fragrâncias maravilhosas, super, super interessantes. E para quem não conhece a Fator 5, existe no mercado há mais de 30 anos. E ela foi pioneira em fragrâncias inspiradas, tá? Em grifes famosas. Mas também tem os lançamentos próprios da marca. Pois bem, o 77 é inspirado nesse famoso aqui de Calvin Troy. Outro detalhe é que você vai encontrar as notas aqui, ó, impressas no frasco. Então nós temos aqui, lavanda, pêssego e ângua. Um perfume super gostoso. A lavanda se destaca porque eu vejo que é uma nota que realmente, assim, acaba sendo a protagonista sempre. Então se você não conhece, recomendo muito. 77 da Fator 5. Breve vai ter resenha, tá bom? Outra fragrância que me acompanhou, Viva Água Fresca do Boticário. Se você não conhece, eu valho muito a procura. Eu tenho certeza que você vai amar. Super gostoso. Não tem nada a ver com o tradicional. Pode conhecer sem medo. E outro detalhe, é um perfume bem nostálgico. Porque a primeira vez que eu senti, me fez lembrar dos meus passeios no sítio, da minha avó. Então é um perfume que eu amo, amo, amo. Usa a conta gotas porque o Boticário tirou, né? Então a gente sabe que o Boticário tem dessas. Então tá aqui. Breve eu vou fazer resenha porque ele merece. Ele é um perfume que eu gosto demais e vale uma resenha sem sombra de dúvida. Outro perfume que usei, e esse aqui foi bem polêmico porque algumas pessoas chegaram pra mim e disseram assim, Linda, como é que você vai usar esse perfume hoje? Estou me referindo ao Faro em realidade de O. Olha o fogo. Esse perfume, ele é maravilhoso. Sério, eu gosto demais. Mas detalhe, meu irmão comprou, não se adaptou e acabou me dando. Pois bem, eu particularmente sou fã. Já tem resenha dele aqui no canal. Uma resenha assim antiga que eu gravei. Uma delícia. Ele traz essa ideia, né? Ele combustível, aquela coisa toda. Mas ele tem violeta, ele é um perfume com várias notas. Uma fragrância deliciosa. Um belíssimo trabalho da Dior. Olha, recomendo muito. Tem os flanks aí do Fahrenheit, mas na minha opinião, esse aqui é o meu xodozinho. Usa contra gosto porque ele já é uma versão antiga. Então tá aqui. Outro perfume que eu usei, na verdade, é um lançamento. Isso aqui. O Surreal Paradise da Avon. Esse eu recebi da minha amiga e colega e parceira aqui do canal. A Conceição do Relíquias Cheirosos. Uma fresa super gostosa. Primaveril. Tem esse lado frutado, adocicado. Muito, mas muito perceptível. Detalhe, ele não é bombástico, ele não é invasivo. Não tem nada a ver com o Surreal Garden. Porque eu sei que algumas pessoas ficam sempre com medo, né? Pelo contrário, eu vejo que essa é a versão mais leve da linha Surreal. Eu acredito. É um perfume muito, mas muito agradável. Gostoso. Confortável. Não é invasivo. E esse lado adocicado dele é bem tranquilinho. Então, olha, vale muito a pena. Outro perfume que marcou a presença. Esse aqui, o Elie Dual. O meu xodozinho. Esse aqui já é o segundo frasco. Amo demais. É uma fragrância deliciosa, marcante. Traz esse lado mais, digamos assim, envolvente, noturno. Enfim. Tem nota de couro. Nada bobinho, nada despretensioso. Pelo contrário. Perfume que dura muito na pele. Eu não tenho do que reclamar. Eu amo. O Elie Secreto é o meu primeiro. E o Elie Dual, segundo. Então, tá aqui. E por fim, um perfume que foi muito elogiado. Essencial Mirra da Natura. Essa fragrância recebeu muitos elogios, viu? Porque no sábado eu fui ao salão, arma cabelo, as unhas. E as meninas querendo saber qual era o perfume. Aí eu disse, olha, Essencial Mirra. Eu particularmente não tenho problema nenhum em falar o perfume que eu uso. Eu falo de boa. E elas ficaram realmente assim, tentadas. Porque ele traz esse lado especiado, picante, doce. Porém, ele não é invasivo, ele não é desconfortável. Eu consigo usar tranquilamente. E sábado o tempo tava bem legal, tava bem gostoso. Tava frio, nublado, choveu um pouquinho. Então, perfeito. Essencial Mirra da Natura. Vem pra fechar com chave de ouro. Pois bem, foram três camadas. Eu optei por três porque duas ficava muito claro, falhando. Então, foram três camadas, tá? E o nome da cor, algo me diz. É um verdinho, digamos assim, claro, fundo amarelo. Enfim, eu não sou muito boa pra definir essas cores. Pra mim é verde, amarelo, azul, branco, assim por diante. Mas você percebe que é um verde com fundo amarelo. Mas eu achei muito bonitinho. Particularmente, eu amei. Quem não conhece, a Glambox é uma caixinha de assinatura mensal. Aquelas famosas caixinhas de beleza. Onde você irá receber cinco a sete produtinhos. Você preenche um questionário. E lá você vai falar o tipo de pele, cabelo e assim por diante. E daí você poderá receber produtos para o teu corpo, para os cabelos, maquiagens, skincare e assim por diante. Particularmente, eu gosto, curto demais, é uma experiência válida. Então, até então, eu não tenho o que reclamar. Pois bem, essa é a edição de fevereiro, relativa ao carnaval. É uma caixinha, ó, bem resistente. Então, dá pra você reaproveitar. Aqui tem o Tucano, água micelar. E essa aqui é da Vult. Eu vou deixar aqui na tela o preço, tá bom? Produtinho de 180 ml. E a validade, deixa eu ver aqui... Não tô encontrando, mas eu vou deixar aqui na tela, tá certo? Pra que eu... Ah, encontrei agora. Validade 12 de 2023. Então, validade ok. Eles enviaram também esse hidratante para as mãos da L'Occitano Brasil, água de coco. Eu adoro hidratante para as mãos. Uso mesmo, acaba rapidinho. Deixa aí nos comentários se você também curte hidratante para as mãos. Esse aqui eu não vou abrir, porque eu já tô fazendo uso de outro, que é um da Natura. Então, logo, logo eu vou utilizar esse aqui. Gosto demais. E L'Occitano Brasil, eu sou fã. Outro produtinho que eles enviaram, que eu curti bastante, não conhecia a marca, na verdade. Então, eu tô conhecendo agora. Sim, e o legal da Glambox é porque eles enviam produtos de marcas que até então a gente desconhece. Então, é legal porque você vai conhecendo, testando. E se você gostar, compra. Pois bem, isso aqui. Repositor de lipídios, tratamento capilar. Olha só, que legal. E a validade, 10 de janeiro de 2026. Então, vai dar tempo de usar. Bem, aqui diz o seguinte. Borrifo fluido sobre o cabelo úmido ou seco, começando pelas pontas para o comprimento. Sem passar na raiz. Não é necessário enxágue. Vamos ver como é. Deixa eu fazer, eu acho que é assim, ó. Então, é bem consistente, né? Tanto que não caiu. Eles enviaram também um produtinho para o rosto. No caso, veio da marca Cosmo Belly. Assim. Não sei se você está focando. Que diz assim. Promove um efeito tensão imediato e preenchimento de rugas. Aumenta a firmeza. Atua de maneira expressiva sobre o envelhecimento cutâneo. Olha só. E o vencimento, 4 de 2024. Vou fazer assim, para te mostrar. Bem. Chegando a ser, não. É um gelzinho. Eles enviaram também esse óleo aqui. 100% natural. Primeira leu. Da marca Tom de Pele. O vencimento, 17 de 10 de 2024. Então, vai dar tempo de usar, né? Eu não vou abrir, porque eu já estou fazendo uso de um ou outro óleo. Mas as indicações são, antimicrobiano. Auxilia no tratamento de espinhas e diminui a oleosidade. Por fim, eles enviaram esse produtinho aqui, ó. Sabonete líquido para o corpo com partículas iluminadoras. Da Natura. Da linha Essencial. No caso, o Essencial UD. Olha só. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que você tenha gostado. Deixe aí nos comentários. Qual foi o teu perfume destaque da semana? Se você pitou as unhas. Qual foi o teu esmalte, né? Qual foi a cor escolhida? E você já conhece a Glambox? Já assistiu? Pois bem. No bolso de informações, eu vou deixar o link. Para que você possa entender um pouco mais a respeito desse site. E você vai até fazer parte do clube. Tá bom? Um super beijo para você. Até o próximo vídeo. Tchau.